Oi gente, começando mais um vídeo no canal, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui diferente, tá? As minhas filhas vão gravar junto comigo, na verdade isso foi ideia delas, né? Esse vídeo, um vídeo eu reagindo às músicas que elas ouvem A gente não ouve É, se quer que eu reage, porque ouve, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa o seu joinha, seja muito bem-vindo ao canal Se você já é inscrito no canal, não esquece de deixar o seu joinha aí, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Aí sempre que a gente postar, você já recebe o vídeo em primeira mão, então, vamos pro vídeo E se vocês gostam de vídeo desse tipo, assim, reagindo, respondendo perguntas, deixa o comentário aí embaixo, tá? Que eu vou estar lendo os comentários e a gente vai procurar fazer os vídeos que vocês gostam Lembrando, não é a música que a gente escuta, tá? Não é a música que a gente escuta, vó É, vó Tá com medo da vó assistir o vídeo, né? O nome da primeira... Vai O nome da primeira música é O Beck Acabou Janete Já acabou a música, né? Tá 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 Meus 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 Tem mais 네 Ah Ah L Tá Pr kuvado essa merda, zero, com certeza zero, você tá aqui que é boquete não, não sei, não quero saber é um passarinho é um passarinho é um passarinho vai, chega não, mas a gente pode pegar no braço, gente, eu que vergonha você não tem vergonha? fica bem, que vergonha o negócio dele tá, a próxima música vocês escutam essa música não, a próxima a próxima música é Vai No Chão Doidoso o outro é da zona ainda essa daí é mais ou menos essa é a primeira, pelo amor de Deus que chega ainda fala que não escuta sabe, a gente vai cantar mas ela gostou de vez em quando pra decorar, ela assistia a letra eu só acrutei, ó, pra escolher as músicas que nota é essa? nota? sei lá, dou dois pra não dar zero ó, louco, mãe tadinho do menino que fez isso tem quem gosta, mas eu ai, Bianca, a gente não escuta não é só de coisa eu não escuto eu só escolhi ó mãe do céu, eu não sabia disso a gente não escuta a mãe escuta também, às vezes até ela dança e agora ela não tá dançando agora ela não tá dançando tá vendo, minha filha? tu já viu eu dançar essas músicas do Ué, vou ter ficado já vi, eu canto depois você fica lá cantando dançando e da próxima música é a que dentro do meu quarto a mãe fica lá escutando música nem dançar sem calma ó, é sério hum, meu Deus pode virar vai, vai dar direitos autorais no meu vídeo como que é de parra? blog, blog chega, dei dei não sei nem que nota dar eu não sei nem que nota dar nota dois também? nossa, mas tá dançando a primeira foi zero porque, né só Jesus na causa você só tá dando nota baixa? ah, você quer que eu dou o que? não é pra mim dar a nota que eu quero que eu acho? calma essa aqui chama colocada forte ah, eu achei que eu mais escuto olha lá tá vendo, né? tá vendo, ó ó, eu nem tenho celular pra escutar a música que eu mais escuto ó olha, eu achei que eu sou vou me ligar me dou no moron mas sabe do meu talento tá vazio lindo legal eu gosto de mim e me desconto não demora pra me ver quando eu tô percebendo isso vai ver que ilude o bem eu só quero te papar vai virar minha e vem toma colocada forte e volta o sol eu só quero te papar vai virar minha ai, tá me dando dor de cabeça que notícia da festa? essa é a tava zero em tudo mas tá, a próxima não é tão pesada eu acho é de 38 aí, Raí a concorrência tá tipo como tipo puta sem cliente tudo irritada a cara faz o sexo bolado de 38 carregado tô ando vaciado pode tirar não quero se o sexo bolado que faz o sexo bolado de 38 é zero é zero como que alguém escuta um negócio desse meu Deus do céu vamos fazer um vai vai a próxima música a próxima música chama postura de bandido o mundo da putaria é é só o que eu acho eu tô medo de ficar com essa música olha lá, olha quem que tá cantando olha eu tô eu tô olha tô de boca tá viu fecha eu esqueci de pausar a música chega qual é a nota 3 ué mãe eu não gosto dessas músicas você quer que eu dê 10? oito pelo menos não, se tiver uma que eu acho que eu devo dar 10 eu dou 10 mas até agora não apareceu nenhuma que você deve dar 10 quem gosta gosta né aí eu vou quem gosta então essa aqui é da Dri me olha e me respeita não sei qual é o problema se eu nasci bonita nem o ratinho tá aguentando eu quero saber se isso te faz minha inimiga faz pique meu bonita ela é bonita me olha e desbloqueia me trombou no vale me olha e me respeita então me olha e me respeita me olha e me respeita me olha e me respeita me trombou no vale me olha e me respeita então me olha e me respeita docinho pra essa vai, chega só pra não ter que ficar escutando até o final toda a música nossa nossa que espirri foi que falsa que espirri falsa falsa dai próxima música só mais duas só mais duas é a metralha dos fluxos pode aumentar mais uma corneta que os caras chegam parolhando tudo esse é o DJ Vitinho que vai mandar pra soltar olha a música é a música errada é a música errada ela deu dois pro chão agachou verbocazão agachou na frente Jesus não sei é não pelo amor de Deus eu nunca vi sangue de Jesus ai vocês fez passar mal foi errada eu não quero ver vocês escutando isso não por favor quer mais uma? quer mais uma? coloca mais uma coloca só mais uma só mais uma só mais uma eu não quero não aguento mais escutar essa música tá dando vontade de chorar desgosto nossa eu não sei eu não sei a gente acho que sabe de tudo os filhos da gente cada música ai que bonitinho meu Deus já falei cinco cinco pra essa? é mais ou menos eu acho que é sei lá só pra me dar zero ia ser legal por mim eu daria zero em tudo é uma criança olha lá é uma criança que canta essa música é uma criança que está cantando isso ai? é um perigino ah é é pior que é o fio não se deriva não se deriva errada não se deriva não se deriva não se deriva que o pai tá off e me é longe de casa que o ju pai tá off e me é longe de casa só bunda pra lá bunda pra cá só meio barulho do mal o pai não porque não foi Mas não é verdade Já acabou, né? Então, gente, esse foi o vídeo Anota Anota pra essa música, 5 também Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comenta, compartilha Com os amigos Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal Já deixa o seu joinha pra me ajudar Tá? Então é isso Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E as suns starts to rise So mamãe, don't stress your mind So mamãe, don't stress your mind